Jornal da Cidade Oi, essa é a edição de sexta-feira do Jornal da Cidade e hoje a gente fala do cadastramento biométrico que está sendo feito pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui na nossa região. Tem ainda a peneira de futebol do América que passou por Lavras em busca de novos talentos e você ainda confere a previsão do tempo para o último fim de semana do inverno. O Tribunal Regional Eleitoral está fazendo um cadastramento biométrico que é aquele das digitais dos eleitores de algumas cidades aqui da nossa região. Ele é obrigatório para quem vota em Carrancas, Itutinga, Nazareno e Santana do Jacaré. O prazo termina no dia 10 de outubro. A gente também buscou informações da nossa comarca eleitoral que tem Lavras e Ijaci. Nesses dois casos, o cadastro da biometria não é obrigatório, mas quem quiser pode procurar o cartório eleitoral e já fazer o seu. O ideal é agendar o atendimento pelo Disque Eleitor no telefone 148. Agora a gente fala de esporte. Nessa sexta-feira, um olheiro do time de futebol do América de Belo Horizonte esteve em Lavras. Ele participou de uma peneira que tem o objetivo de identificar novos talentos no futebol. A seletiva aconteceu no campo da Associação Atlética Ferroviária. Cerca de 700 meninos que têm entre 9 e 17 anos vieram mostrar o que sabem de futebol e tentar uma vaga num grande clube. O goleiro Arthur veio com um grupo de bom sucesso para correr atrás do sonho dele. Eu percebi, nos meus sete anos, quando eu sonhei ser jogador, eu percebi que eu era um pouquinho ruim na linha. Aí eu vim para o gol e até hoje apaixonei pelo gol. E agora nessa peneira, o que você espera conseguir? Eu espero conseguir ele quando dá a minha prova e que eu consiga chegar no time dele. Qual é o seu grande sonho? Ser goleiro. De qual time? Do Cruzeiro. Quem analisa as jogadas e o potencial de cada atleta é o professor Gamarra. Ele garante que descobriu o jogador Alejandro, que hoje está no Atlético Mineiro, e fica de olho na meninada durante a peneira. A gente busca a parte técnica, em primeiro lugar. Nós também temos uma lacuna nas categorias de base, algumas posições, algumas categorias que a gente tem uma necessidade. A gente vem aqui em busca das necessidades também e do talento, independente da posição. O garoto tem que ter a parte técnica apurada. Hoje também se fala muito em intensidade, ver a intensidade do garoto, se o garoto movimenta no campo, se ele participa, a personalidade do garoto também, se ele participa muito do jogo. Então, assim, é um conjunto de virtudes que o garoto tem que ter para a gente poder levar. Aqui é uma pré-seleção, depois ele vai lá para o grupo, treinar no grupo, aí sim vai dar a resposta final. Bom, sucesso aí para a meninada, né? E agora a gente fala da previsão do tempo para esse último fim de semana do inverno. Olha o mapa chegando na tela. A gente começa com o sábado, que deve ser de calor e céu com algumas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 16 graus e a máxima de 34. Pode voltar a chover nesse fim de semana. Para sábado, é esperado um pequeno volume, só 5 milímetros, com 90% de chance dessa chuva cair. Ventos em 14 quilômetros por hora e o clima continua muito seco no sábado. Umidade do ar na casa dos 20%, estado de alerta. Agora a gente muda a tela para o domingo e a condição é a mesma de calor e céu com algumas nuvens. A temperatura cai um pouquinho e fica entre 16 e 29 graus. A possibilidade de chuva é maior no domingo, são 15 milímetros com 90% de chance. Rajadas de vento em 24 quilômetros por hora e a umidade do ar é que melhora e vai para 56%. Gente, a edição de hoje do Jornal da Cidade acabou. A gente dá uma pausa no fim de semana e volta na segunda-feira. Aproveita daí e a gente se vê. Aproveita aí Aproveita aí Aproveita aí Aproveita aí Legenda Adriana Zanotto